A produção de petróleo no mês de novembro foi de quase 2 milhões e 400 mil barris por dia, 0,9% a mais em relação a novembro de 2014. A produção de gás natural chegou a 94 milhões e 200 mil metros cúbicos por dia, aumento de 2,7% também na comparação com novembro de 2014. E a produção do pré-sal de 53 poços foi de cerca de 820 mil barris de petróleo e 32 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, um total de 1 milhão de barris de óleo equivalente por dia. Todas as informações estão no boletim da produção divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Para saber mais, acesse www.anp.gov.br.